Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Mardem Moura aqui mais uma vez com você para a gente resolver essa questão. Eu sugiro que você leia o texto que está sendo proposto, depois você retome a resolução junto comigo, ok? Associada ao contexto migratório contemporâneo, o conceito de hospitalidade proposto pelo autor impõe a necessidade de. Veja bem, no texto Jacques Derrida, ele trabalha a questão da hospitalidade. E o que é que nós podemos dizer acerca da hospitalidade? Veja bem, até mesmo no seu convívio social, isto é, no seu cotidiano, você pode entender o que é que significa hospitalidade. Basta que você lembre que quando você está hospedando alguém, ou quando você é uma pessoa que, nesse sentido, está exercendo a hospitalidade, o que é que acontece? Você necessita de um outro alguém que não faça parte do seu círculo de convivência, que talvez não more no mesmo lugar que você. E quando você é um bom hóspede, você o acolhe da melhor forma possível, sem fazer muitas perguntas, sem muitas vezes ter a necessidade de ser invasivo, sem a necessidade de criar pré-condições para aquela hospitalidade que está sendo exercida, tá? Então aqui, a necessidade da hospitalidade não pode, segundo aquilo que Derrida fala no texto, transformar-se no inquérito policial. Opção A, anulação da diferença. Por que que esta opção está errada? Quando você fala da anulação da diferença, você está simplesmente mostrando que não existe diferença entre você e uma outra pessoa. No entanto, as diferenças, elas são necessárias. Derrida, ele vem aí ligado a uma corrente, a um diálogo, a uma perspectiva da chamada filosofia da diferença, que tem como grande representante Gilles Deleuze, tá? Só que o Derrida, ele, no texto, ele não está propondo que as diferenças, elas sejam anuladas, elas sejam extintas. Ao contrário, no texto fala-se de singularidade, nós precisamos manter a singularidade da outra pessoa. E quando nós temos um sujeito singular, ele é diferente de mim. Então, por isso que essa opção, ela está errada. Opção B, cristalização da biografia. Ou seja, tornar a biografia estática, cristalizada. Aquilo que é refletido no texto não condiz de modo nenhum com a cristalização da biografia. Por quê? Porque a nossa biografia, ela não é uma pedra, ela é uma identidade ou ela é uma vida que vai se formando, que vai se alterando e que vai se modificando, ok? Opção C, incorporação da alteridade. Aqui, pessoal, nós temos a resposta correta. Por quê? O que significa a incorporação da alteridade? A alteridade, ele é um conceito que é formulado para nós nos referirmos ao outro, que é um ser singular, um ser único, isto é, um ser capaz de ser respeitado por aquilo que ele é. Um ser capaz de se tornar reconhecido em si por aquilo que ele é, não por aquilo que eu acho. A alteridade é o reconhecimento da diferença, mas também o reconhecimento de que o outro é um sujeito de direitos tanto quanto eu o sou. E, portanto, essa nossa opção é a opção correta. Opção D, supressão da comunicação. Ora, se eu suprimo a comunicação, eu acabo com a necessidade de diálogo. Acabando com a necessidade de diálogo, como é que eu posso estar aberto a hospedar alguém a ser uma pessoa que exerce a hospitalidade com outra pessoa. E, por fim, opção E, verificação da proveniência, que também é uma opção errada, uma vez que não se conversa em nada com aquilo que está sendo proposto no texto e determinado pelo texto comando da questão. Ok? Sempre aqui para te ajudar, eu sou o professor Marden Moura, o seu professor de filosofia. Grande abraço!